Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, sou médico urologista e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito do funcionamento da ereção. A ereção é um mecanismo complexo da região peniana e que pode ser estimulada por estímulo tátil, estímulo visual ou estímulo auditivo. Então, quando a gente tem esses estímulos, existe uma chegada maior de sangue na região peniana. O que determina esses estímulos dependem de cada indivíduo. Tem pessoas que se estimulam mais com a parte auditiva, outros com a parte tátil, outros com a parte visual. O mais importante de tudo é que todos esses estímulos, eles acabam liberando alguns mediadores ali na região peniana. A gente tem o óxido nítrico, a gente tem as prostaglandinas e a gente tem esses mediadores que favorecem a chegada de sangue no pênis. Eles causam uma vasodilatação nos corpos cavernosos, que são duas estruturas tubulares que a gente tem ali na região do pênis. Essas estruturas tubulares têm uma musculatura que a gente chama de sinusoides, que acabam ficando ali preenchidas por sangue. Então, quando o homem tem ali aquele estímulo, há a chegada de sangue por pequenas artérias nessa região dos sinusoides e acaba gerando a ereção. É importante notar que essa ereção, ela depende, portanto, do estímulo visual, tátil, auditivo. Depende que os vasos sanguíneos da região peniana estejam desobstruídos, estejam permeáveis, consigam fazer ali a passagem do sangue. E existe também que a gente tenha a parte neurovascular, principalmente a parte neurológica, saudável, já que é essa parte neuronal a responsável pela liberação desses fatores vasodilatadores. Então, se a gente pegar, por exemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes paraplégicos, esses pacientes, em sua maioria, vão ter uma dificuldade de ereção caso a doença de base não esteja controlada. Por quê? Porque eles têm um prejuízo tanto da parte vascular quanto da parte neurológica. Então, a ereção nesses pacientes não vai acontecer de uma maneira satisfatória e alguns deles podem cursar com a disfunção erétil. Então, é importante cuidar bem dessa parte, dessa parte das patologias, das comorbidades, que isso acaba refletindo também na ereção. Uma vez que o homem tem essa ereção, a ereção se dá durante a relação sexual, até o momento do orgasmo, onde ele vai ter ali a ejaculação. Então, após a ejaculação, o pênis fica flácido. E isso é normal de acontecer. Muitos homens se questionam, assim, ah, eu tenho a ereção durante a relação e logo depois eu não consigo ter uma segunda relação na sequência. Isso é normal. Isso acontece com todo homem. A questão é que a gente tem o período refratário, que a gente chama. O que seria esse período refratário? O período refratário, ele é o período entre uma relação e a outra. Seria como se fosse o período aí de recuperação entre uma relação e outra. Existem homens que têm o período refratário maior e existem homens que têm o período refratário menor. Então, tem homens que conseguem ter relação após alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, e outros que vão conseguir ali depois de algumas horas. Isso é normal de acontecer e isso varia de acordo com cada paciente. Uma outra questão que a gente tem é com relação à duração da ereção. Então, é muito comum a gente encontrar no consultório homens que tenham dificuldade de manter a ereção. A gente tem dois tipos de pacientes nesse quesito. Então, a gente tem os pacientes jovens, que são aqueles pacientes que estão iniciando atividade sexual, aqueles pacientes que ficam ansiosos ali com uma relação. E é comum que eles tenham a ejaculação um pouco mais rápida, por uma questão de ansiedade. Então, ele fica ansioso ali na hora da relação e acaba ejaculando rápido. Por outro lado, a gente tem o homem com um pouco mais de experiência, não é? Aquele homem que já passou dos 50, 60 anos. Esse homem, ele se preocupa muito com a performance. Ele se preocupa muito com a duração, na verdade, das ereções. Então, ele tem um medo de que aquela ereção, ela desapareça ali quando ele começa a relação sexual. Então, esse homem, ele também pode ter a ejaculação um pouco mais rápida, a ejaculação precoce. Então, a gente tem esses dois tipos de pacientes, principalmente, não é? E existe tratamento. Falando um pouquinho sobre a duração da ereção, a gente tem aquele homem que tem essa ejaculação mais precoce. E, por outro lado, a gente tem uma situação no outro extremo, uma situação em que o homem, ele tem a ereção prolongada. Essa ereção prolongada, principalmente quando ela dura ali por mais de 4 horas, a gente chama de priapismo. O que seria o priapismo? O priapismo é essa ereção que acontece por um período prolongado e é uma ereção dolorosa. Esse tipo de ereção, ele não é saudável. E o homem, ele precisa buscar ajuda, porque se o pênis fica ereto durante muito tempo, essas estruturas que eu comentei lá no comecinho do vídeo, né? Aqueles nervos, aquela vascularização, elas começam a sofrer. E, com isso, esse paciente, ele vai começando a ter dificuldade de ereção depois dessa ereção um pouco mais prolongada. Esse priapismo, ele tem algumas causas, né? Então, ele pode ser secundário ao uso de algumas medicações, principalmente medicações psiquiátricas. Ele pode ser secundário ao uso de drogas. Também existem algumas doenças sanguíneas, como, por exemplo, anemia falciforme, né? Que podem provocar aí essa ereção mais prolongada. Pessoal, com relação às ereções, acho que o vídeo se resume a isso, não é? Um pouco sobre o funcionamento das ereções, um pouco sobre o tempo em que essas ereções acontecem, não é? E é importante sempre lembrar que, assim, quantidade não é sinônimo de qualidade, não é? Então, a ereção, a relação sexual satisfatória é aquela que satisfaz a pessoa com quem você está se relacionando. Então, é importante não se ligar muito em termos de quantidade. Ah, eu consigo 4, 5 ereções na noite. É importante serem de qualidade. Tá certo, pessoal? Esse foi um dos vídeos aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários, claro, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. E sugiram assuntos aí pra que a gente possa explorar também. Tá bom? Um abraço!